Olá gente, tudo bem com vocês? Vamos dar um passeio aqui na Orra da Ponta Verde. Estou no final da Pajussara, agora a gente vai para a Orra de Ponta Verde. Não esquece de deixar o seu joinha, se inscrever no canal e compartilhar com os amigos. Um lindo dia de sol, gente, aqui em Maceió. Maravilha esse dia de sol. Aproveitei para fazer uma caminhadinha e mostrar para vocês como está aqui a Orra de Maceió. Gente, está fantástico o dia hoje. Olha que coisa mais linda o céu. Maravilha. Olha o coqueiraz. Não esquece de usar máscara, se cuidar, usar álcool gel. Olha que coisa mais linda, gente. Olha só, gente, que lindo. Vou aqui mostrar para vocês um pouco aqui. Olha, coisa mais linda. Olha só. Olha só, gente, agora estou aqui caminhando na areia. Vou mostrar para vocês. Gente, é bom demais. Bom demais mesmo, fazer uma caminhadinha na areia. Faz bem para a vida, para a saúde. Faz bem para a alma respirar esse sol aqui de Maceió. Esse ar maravilhoso, saudável. Muito bom mesmo, gente. Olha que coisa mais linda. Eu recomendo a vocês que estão de fora do meu estado. Vem aqui para Maceió, que as praias são lindas, maravilhosas. Gente, passa lá nas minhas playlist. Tem bastante vídeo. Eu mostrando as praias aqui de Maceió. Maravilhoso, gente. Vocês vão amar. Adora. Ai, que saudade do céu, do céu, do céu, do céu, do céu de Maceió. Ai, que saudade do céu, do mar, do céu de Maceió. E aí, que saudade do céu, do céu, do céu, do céu, do céu, do céu, do céu. Gente, olha que maravilha, o céu daqui de Maceió. Gente, que coisa mais linda, gente. Nem todos os filtros do Instagram chegam a essa cor. Que coisa mais maravilhosa. É demais. Eu amo essa cidade. Eu amo a minha terra. Gente, vem para aqui de Maceió, assim que dá uma acalmada na área. É, nessa pandemia, vem passar um dia aqui, Maceió. Vocês vão amar. Adorar mesmo. E aí, vem para aqui. Lindo, né, gente? Vou subir ali naquele paredão de pedra, gente. E vou finalizar o vídeo, porque eu ainda vou trabalhar, né, gente. Mas, gente, eu queria mostrar para vocês. Que coisa mais linda é a minha cidade. Eu não me encanto, gente, de fazer vídeo aqui na Orla de Maceió, que eu vou mostrar para vocês, aqui na Orla da Ponta Verde. Aqui é o começo da Orla da Ponta Verde, eu não vou a Ponta Verde toda. Outra vez eu mostro para vocês, porque já está tarde, já é dez e dezessete. E eu não vou mais fazer caminhada, porque já está tarde e eu vou abrir o meu salão. Olha só que massa esse paredão. Gente, vou ficando por aqui. Quem gostou, compartilha. Não esquece de deixar o seu joinha para fortalecer o canal. E até o próximo vídeo. Gente, fica com essa paisagem linda, maravilhosa. Olha que massa linda, gente. Olha que massa linda.